Eu sei que às vezes é melhor ficar em casa Um rosto, um sorriso amarelo Um cachorro de rua lutando pra viver Eu sei que à noite é uma criança Com perguntas que ninguém sabe responder E o dia, uma passagem pro outro dia Que nunca vai acontecer Mas enquanto eu puder escrever e te olhar, meu bem Mas enquanto eu puder cantar e te tocar, meu bem Enquanto eu puder absorver a inspiração que cada dia tem Eu sei que às vezes é melhor ficar em casa do que ver Um rosto, um sorriso amarelo Um cachorro de rua lutando pra viver Eu sei que à noite é uma criança Eu sei que à noite é uma criança Com perguntas que ninguém sabe responder E o dia, uma passagem pro outro dia Que nunca vai acontecer Mas enquanto eu puder escrever e te olhar, meu bem Mas enquanto eu puder absorver a inspiração que cada dia tem Tudo bem Tudo bem Valeu!